No mês de setembro eu fiz um sorteio aqui no canal de uma M9T Arrubra para todos os usuários do cupom DOG lá no CSGO.net Setembro já acabou, bora fazer o sorteio Tivemos mais de 2.500 participantes e eu farei esse sorteio de uma forma muito justa Estarei utilizando esse site para sortear o número entre 1 e 2.533 Então 1, 2, 3 1.569 No caso, o vencedor é o arroba juninho 022RJ Ele usou o meu cupom em 4 dias diferentes de setembro Esse é o perfil dele aqui no site E o Paulinho vai enviar agora a faca para ele, visto que a faca estava no inventário do Paulinho Então pronto, M9T Arrubra enviada para um utilizador do cupom DOG do mês de setembro Lembrando que nesse mês de outubro, sorteio de um kit Case Harded No caso, uma baioneta, uma luva e uma K Não perca tempo, participe Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear três skins No caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK Um kit Case Harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais Basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Cupom que te dará 35% de bônus E mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit Case Harded Ou seja, de três skins extremamente lindas E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 1337. O seguinte, guys, o negócio hoje é o seguinte. O seguinte, o negócio hoje é o seguinte. Meu Deus. Enfim, rapaziada, nova caixa do Fall Guys. Novas caixas. É uma coleção aí de caixas do Fall Guys. Uma caixa, inclusive, tem como vir aí alguns itens interessantes, incluindo facas e luvas. Vamos testar essa caixinha e eu prometo que hoje eu vou pegar aí um item muito top pra sortear pra vocês. O sorteio que vai durar aí uma semana, porque eu retiro o item. Eu tenho que esperar 7 dias pra poder liberar, vocês estão ligados? E eu tô aqui na companhia do Paulinho. Falei, Paulinho. Salve, rapaziada. Beleza? Então é isso. Tô aqui com o Paulinho. 700 dólares também tá comigo. Vamos hoje aqui tentar um lucro. Vamos testar todas as caixas aqui do Fall Guys. Lembrando que lhe dizem o cupom DOG. Quem utiliza o cupom DOG, além de participar do sorteio semanais, participa também do sorteio mensal, sorteio desse mês. Kit aquecimento de aço. Luva aquecimento de aço, barulho de aquecimento de aço e AK87 aquecimento de aço. Fora o sorteio do vídeo de hoje. Além de preencher o formulário, flota a minha direct do Instagram, mostrando que você utiliza um lucro ponto que eu sempre pego algumas pessoas. E para essas pessoas envio uma skin. Vamos lá. Caixa do Fall Guys. Temos a Fall Guys, a Race, Survival Mode, Fall Guys Team e a Final Stage. A Final Stage, que é a mais cara, custa menos de 10 dólares. Vamos testar ela aqui em alguns itens interessantes. Essa caixa que eu falei que poderia abrir facas e até luvas. Vamos testar essa caixa então. Vou abrir uma. Essa aqui é a mais cara, que tem uns itens mais interessantes. Eu irei abrir, sei lá, pelo menos 10. Comecei com azar, mano. De duas facas, já troca. De boa, vou vender. Vou abrir mais uma. Caraca, agora foi entre uma luva e uma faca, velho. É, não comecei com sorte não. Vamos lá, mais uma. Eu gosto muito de Fall Guys. Tenho jogado bastante. Antes eu estava jogando mais, agora eu parei um pouco. Enfim, nos picórteres, 12 dólares, primeiro profit. Só que precisamos de mais. Então vamos tentar aqui mais uma vez. Agora, mano, GG. Agora foi GG demais. Perfeito. Vai, vou abrir 5 de uma vez. Bem fofo desse mesmo. Pegar uma faquinha nessa caixa, mano. Vai tão simples, mas veio... Não, não, não. Veio uma Will de Fall. Eita, abriu lá, Paulo. Olha o valor da Will hoje. Oxi. Tio, o bagulho deve ser start track, fio de testa. Ou então, factory deal. Não sei. Vou vender tudo, mano. Vou deixar só ela. Vou abrir mais 5, fofo desse. Abre 10, então, velho. 10, será que eu faço isso? Deixa eu vender tudo, então. Vou abrir 10, tu nem aí. R$ 25, mano. Se tal, você fez, eu vou fazer uma merda. Cara, fazendo é confiar na caixa. Nossa, deu bom pra caramba, Paulo. Hyper Beast, The Impress. Ó, ó, Hyper Beast pagou. Imperatriz, 48. Pagou, 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 pagou. Deixa eu vender só aquilo que não vai tão bem assim, tá ligado? Ah, eu vendi uma caça incrível. Tem coragem do contrato milanás? Esse contrato aqui? 115 dólares? Eu faço, foda-se. Vou ter que meter um aprimoramento, mas um aprimoramento meio maluco pra lucrar. 31%, tem até como? Tem até como, papito? Chama, chama Paulinho. Confia no pai, maluco. Eu tô falando, mano. Pena que essa faca é bonita. É, da hora pra caramba. Eu curto. Se você não curte, mano, sai do meu vídeo. Vamos lá, Fall Guys Team. Segunda caixa mais cara. O que tem de bom aqui, mano? Nossa, quase cobro 10 sem querer. Vou abrir uma. É. Não tá ruim, eu acho. Se pá, não tá ruim. Ah, tá sim. Vou abrir cinco, foda-se. Mano, se pá, deu bom. Se pá, deu bom. Não. Tá, preferi a primeira caixa. A mais cara, no caso, né? A Final Stage, ela tem aí umas acaças que vieram com uma frequência boa. Deixa eu ver essa survival. Pra não enrolar, eu já vou abrir cinco de uma vez, ó. Cinco dessa, depois cinco da outra, depois cinco da outra. Só pra mostrar pra vocês mesmo. E vai que, sei lá, consigo algo muito bom. 22 dólares. Não. Race. Vou abrir cinco. 10 dólares que eu estarei gastando. Mano, como ganhar até a nova car, a Legend of Unubles. Não deve ser tão simples assim. Não deve ser tão fácil. Mas, mas, mas... E a mais barata, que é a caixa Fall Guys. Vou abrir 10 porque ela é bem baratinha mesmo. Tem uma M4-4 as imóveis. Não sabemos. Mas não veio nada de bom. Vou vender tudo. E é isso. Considerações finais. Sobre essas caixas, eu gostei mais da Final Stage. A mais cara, porém, consegui itens legais, tá ligado? Hyper Beast. As a casa ali, eu consegui, mano. Todas. Então, eu gostei bastante dessa caixa. Os Picortes, que paga também. Então, acho que foi mais em conta. Vamos começar agora a jogar no estilo cachorro. 337 de play, né? Minha caixa foi esgotada aqui, ó. Os caras abriu, mano. Que bem louco. Nossa, a caixinha de louva voltou. Eu vou testar, mano. Tá mais barata. Essa caixa dá 220 e pouco, ó. Acho que tá 22. Vamos ver o que a gente consegue. Tá só água. Mentira, não tá. Vou ter que ganhar meu upgrade depois. Vamos lá. Uma de faquinha. Daquele V. Tem que vir um drop muito bom agora. Frente de mano. Sei lá. Consegui um lucro aí. Tá bom, mano. Tá bom. Tipo, eu preferia muito tacar em um teatro. Então, tá um cacento. Vamos continuar tentando, mano. Vamos continuar tentando. Fica na M4S, por favor, mano. Meu pai amado. Abre uma B2. Sempre o carro da Bitcoin no modo rápido, o bagulho buga. E vem uma faquinha da hora. Vai. Total, mano. Eu juro que ia acontecer isso. Abrei 3. No modo rápido também. Ah, mano. Eu tô muito azarado hoje. Ferrou. Começamos com 700 e temos... Até que não tá tão ruim, não. Dá pra conseguir um lucro fácil aqui. Vamos com 629. Se eu chegar em 800, tá bom. 750, tá legal já. Vou começar, mano. Com a mais barata, pra gastar o azar. Paraná vai 47. De 40 para 85 dólares. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Oi. Safe, pai. Safezada. Tô pensando em sortear essa nova K pra vocês. Suave? Então acho que eu já vou reservá-la aqui. Vamos fazer um upgrade agora na luva, mano. Mas é um maluco. Você é louco? Não posso brincar muito, não, mano. Você não é o estilo cachorro 3.7? Então. Tem que tá vendo. É. Ó, paracord. 57% de chance, tá ligado? Suave, papito. Suave, papito. Eu deveria parar já, porque o lucro já tá poucando, tá ligado? Mas. Mas. Rushman Marble. Nossa, a prestação já tá boa, hein? É, eu sei. Segue a calma. Aí. Nice, Paulinho. Eu confio demais em você, mano. Você é meu irmão, papito. You are my friend. Mano, tamo muito no lucro. 800 dólares. Safe. Safe. Deixa eu dar essa retiradinha aqui nessa daqui. Nessa daqui. Puts, será que eu jogo 7 deles no upgrade? Vou pensar. Deixa eu retirar também a WP World Fire. E ó, essa K, rapaziada. Legend of Anubis, que é a mais nova K a ser lançada no jogo. Eu vou sortear pra um de vocês nesse vídeo. O que você tem que fazer pra participar do sorteio dessa K? Mano, utiliza o cupom DOG aqui no CSGO.net. Se você já utilizou, não tem problema. O importante é você tirar uma print dessa aba de histórico de pagamentos. E mandar essa print lá na direct do meu Instagram. Em 24 horas, eu escolho uma pessoa. Em uma semana, eu envio a skin para a pessoa. Ah, cachorro. Eu não tenho condições nenhuma de depositar, mano. Eu queria muito te apoiar, mas eu não tenho condições. Relaxa, vamos pegar uma skin pra você agora. Headlinezinha, será que consta pra vocês? Contor 100. Constou. Easy. Você que não tem condições de depositar, mano. Fideliz aí, deixando o like, sendo inscrito no canal. Se você deixou o like no vídeo e se você tá inscrito no canal, consta em ativado, tira a print aí da tela assistindo o vídeo. Pode ser do celular do PC e manda pra mim também lá na direct do Instagram. Lembrando, pra ambos sorteios, você tem que estar me seguindo no Insta, mano. Se você não me seguir, eu vou cagar pra você. Eu vou cagar. Deixa eu vender essa estileta que eu vou jogar no upgrade, mas eu quero juntá-la com aqueles 1 dólar e 79 centavos. Porque, mano, de carangão que a gente enche o papo, tá ligado? Traga consigo essa SSG. A passagem tá boa, mano. Vamos ver se consta. Vai. Putz, mano. De verdade, eu sou monstro do jogo, mano. Eu sou monstro do jogo. Deixa eu ver o que chegou já. Paracord, veterano de guerra. Vamos dar aquela checadinha no Blue. Tá suave, tá suave. Mano, é uma faca, tá ligado? Mano, conseguiu lucro. Independente desse que seja. Não vende, não brinca. Retira. Depois de 7 dias, você vai lá e troca num site de troca, vende, compra outro. Mas, mano, garante o lucro. Essa é a parte mais importante. Então, essa daqui é a Paracord. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês dizem que não tem disponível, tá ligado? Vou tentar retirar de novo pra vocês verem. Aí ele me dá a opção de pegar outro item. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa Flip porque é uma faca muito interessante. Eu gosto muito de Flip da Mask Steel. É legal. Branquinha, bem daorinha. Então, o sorteio desse vídeo não é da AK, Legend, Alpha Noobs e sim da Flip da Mask Steel. Fechou? Eu já solicito aqui a retirada dela. A Marble Fade. Vamos ver o que eles têm oferecendo aqui. Eu vou de estileto, foda-se. Vai que vem Face 4, Face 2, futebol. A Headline também não tem disponível. Então, pra quem não tem condição de depositar, vai a Imperatriz, que é uma outra cara bem da hora. Então, ó. Você tá aqui a Flip, mano. Ela tá veterana de guerra. Isso é legal porque ela não fica tão branca. Ela fica com um tom mais escurecido. Quase um cinza. Por isso que, mano, eu tô pegando essa faca. A casinha aqui também. Bora aceitar. Aqui também é estileto. E ela me parece Face 3. Por quê? Vou explicar. Você olha assim e fala... Porra, cachorro vinho azul pra cacete, mano. Daqui é Face 4. Não. Não é Face 4. Não é Face Safira. A gente percebe porque tem um pouco de verde aqui nessa região. Tem um pouquinho de verde. Virando aqui, ó. Tem mais aqui. Se tem verde, não é Face 4. Rapaziada, o negócio é o seguinte. É... Não tô conseguindo retirar. Na real, eu não quis retirar por enquanto essa estileto. A SSG e a AWP não estão disponíveis. Ó. Vou até retirar aqui pra vocês verem. Tipo, não chega, tá ligado? Não chega. Eles querem até substituir a AWP por outro item. Eu prefiro esperar. Então, eu vou esperar. Enfim, vamos dar uma olhada nesses itens que conseguimos retirar. Principalmente os de sorteios. Porque, eu tô ligado que vocês querem ver o que vocês estão concorrendo, né? Pra ganhar. Vamos lá. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal Cachorro, 337, tem dois dias. Dois vídeos novos. Quase todos os vídeos tem sorteio. Então, não perca tempo, mano. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E é nóis, Capaze. Deixa o like, por favor. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro, 337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri